Gente, o bicho que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um bicho extraordinário. Esse bicho é pré-histórico, mas a descrição dele só foi realizada no ano de 1792 pelo naturalista francês Joseph Bonaté. Ele é da família Columidae. E esse bicho, gente, foi comprovado que ele pode percorrer sem se cansar uma distância, sabe de quanto? De 315 quilômetros. Não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Poucas pessoas fazem ideia do que é isso. Em movimento, sabe qual a marca que ele pode atingir? A incrível marca de 80 quilômetros por hora. É muita coisa. A ciência provou também que essa espécie pode se comunicar entre si. Sabe a uma distância de quanto? De mil quilômetros. É impressionante. Eu pasmo dos números providos da capacidade desse bicho. É muita coisa. E essa espécie, ela foi evoluindo por várias e várias décadas, séculos, enfim e tal. E eu fui agraciado há uns 10 anos atrás e até hoje, é claro. Porque, gente, eu consegui criar esse bicho. Entendeu? E não me consentei, não. Para não, que ele é perigoso. Para. Para. Que é isso. Não foi isso que eu te ensinei. Fui sério. Calma aí, gente. É meio tensa a situação. Meio perigoso. Gente, e eu... Só tenho agora a apresentar a vocês, presentear a vocês, apresentando o meu excepcional bichão, de estimação, Bilum. E... Isso, moleque. Bom, bom garoto. Isso aí, moleque. Bem comportado. Assim, eu gosto. Isso. Muito bom. Bom menino. É isso aí. Vem agora para o colo do papai. Vem, vem. Vem para o colo. Vem. Vamos agora ser ator de cinema, agora para o pessoal de casa ver. Vamos. Mostra a sua categoria para o pessoal. Isso aí. Isso. Olha lá. Olha lá. Olha lá, pessoal. Mostra quem você é. Isso. Esse é o Bilu, gente. Biluzaço. Meu bichão de estimação que está comigo há mais de 10 anos. Aproximadamente 11 anos. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil. Porque criar um pombo desse nível não é para qualquer um. Realmente é uma coisa que poucos teriam esse privilégio. E vocês estão vendo. Não sou eu que estou falando. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo. Ah, tudo isso foi dito por Leves. Não. Vocês estão vendo que é um pombo corado, penoso, né? E extraordinariamente forte, né? Olha só. Então, era isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o meu famoso bichano de estimação. Então, dê um tchauzinho para a galera, Bilu. É isso aí. Tchau, galera! Uhul! Até mais, gente. Foi um prazer.